Música Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar Ó, vãos terrestres eus, plenores, não quero aqui ficar Jesus, que teu fiel promessa, vem me buscar Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar Meus pecados são muito grandes e culpados sou Mas o seu sangue bom, perigo e para a pátria vou Qual filho de seu lar, saudoso, eu quero ir Qual a saída, meu amigo, eu quero ao céu subir Sua feira ao mundo é certa, quando não o sei Mas se se me achará, oh néga, eu quero ao céu viver Amém